Fala pessoal, tudo certo? Hoje temos aqui a venda Move Up TSI 2018, esse carro aqui também não tem nenhum retoque de pintura, dá com quatro pneus continental novos, ele já tem aquele sistema de sound composition touch, que é muito legal, você conecta o celular, você baixa o aplicativo, a gente consegue ver várias informações do carro na tela do celular, então ele transforma, esse sistema composition touch, ele transforma a tela do celular na central multimírio do carro, é bem legal, funciona bem legal, já testei e é bem interessante. Vou mostrar aqui o interior para vocês, ele está com quatro pneus continental novos, o pneu aqui não tem, não tem 3 mil quilômetros, estão muito zerados. A gente vê pelo interior que é um carro muito bem cuidado, tanto é que aquele plástico que vem de fábrica, que protege aqui o carpeiro, o cara nem tirou, está tudo aí. O volante, sem desgaste nenhum, os bancos, o carro é muito zeradinho. Então aqui nós já temos o volante, que é, o volante é padronizado, ele vem do up até o passate, que é o top de linha, né, da época, né, então tem gente que acha feio nos carros top o volante de up, na verdade é o up que tem o volante dos carros top, né, não é o passate que tem o volante de up, na minha opinião. Então aqui temos a centralzinha multimídia, que é bem interessante, bem legal, já tem o suporte aqui para você botar o celular, ele tem uma entrada USB aqui atrás, ó, para você já vai carregando, já vai usando e carregando. Esse carro, ele tem histórico de manutenção também, tem notas fiscais de várias manutenções, foi trocado agora bem recentemente as pastilhas de freio, manual, chave reserva, tudo bem completinho, bem certinho. E eu sou suspeito, suspeito a elogiar o up, né, só que o que eu falo, o que eu elogio são fatos, não são opiniões pessoais, né, o que eu falo do up TSI. O que que é? É um carro extremamente econômico, ele tem a relação economia-desempenho dele, não tem nenhum carro aqui no mercado hoje que tem a relação desempenho-economia dele. O carro que faz aí na estrada, se você andar entre 80 e 100 km por hora, ele faz 25 com 1 litro, com tranquilidade, se bobear faz até mais. Nessa versão aqui ele ganhou o Composition Touch, que é o som, e perdeu aquele porta-mala de dois andares, chamado Safe, né, mas ele tem a furação toda aqui, para quem quiser colocar, é só comprar e instalar, bem tranquilo. Então, quem tiver interesse e quer mais informações sobre o carro, é só entrar em contato, que a gente sena todas as dúvidas. Deixa eu mostrar aqui, ó, o interior do cofre do motor, quero mostrar para vocês como esse carro aqui é lacrado. Deixa eu tentar botar isso aqui. Então, ele tem os faróis, os dois faróis são originais de fábrica, mesma data de fabricação, tudo bonitinho, ou seja, o carro totalmente lacrado. Os parafusos do capô aqui, ó, comprovando que o capô nunca foi sacado, né. Então, o carro nunca teve nenhum tipo de abalroamento, nenhum tipo de colisão, nenhum tipo de retalgo de pintura, o que é bem difícil achar hoje em dia, né. Eu já cansei de ver carro em concessionária, no showroom já com retalgo de pintura, e esse aqui está 100% imaculado. Então, já falei dos quatro pneus novos, a quilometragem dele está com 81 mil quilômetros agora. E eu acabei de trocar a bateria também, tá, a bateria tem um ano e meio de garantia. Então, já está com a bateria trocada. Ele estava com a bateria original ainda dele, e esses dias de manhã com esse frio eu fui bater e ela pifou. Então, já botei a bateria nova. Tá bom? Quem tiver dúvidas, informações, é só entrar em contato, a gente aceita a troca, aceita a carta de crédito, faz financiamento, né. Então, é isso. Até a próxima. Valeu!